E galera, olha isso, olha como é que vocês podem ver, olha como é que ele tá bem, a consistência é bem legal, ó Vamos tentar tirar tudo, ó, opa, grudou um pouquinho aqui, mas olha a consistência do nosso slime, pula, pula Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo, transformando coisas em slime Só que antes de começar, galera, vamos para o desafio do like, vou contar até 5, o objetivo de vocês é clicar no gostei Se inscrever no canal se você não for inscrito e comentar nos comentários, pula, pula, slime, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, quem clicou no gostei, se inscreveu no canal e comentou pula, pula, slime, venceu o desafio do like Lembrando, galera, quem quiser se inscrever no meu novo canal, que é o canal que eu tenho junto com minha mãe, se chama Velhote e Tia Graça Tá na descrição ou você pode procurar no YouTube aí, que a gente grava historinhas de desafios, lá a gente aparece e é bem legal, ok? Se inscrevam lá, Velhote e Tia Graça Agora voltando ao vídeo, galera, muita gente me pediu para eu transformar massinha pula, pula em slime Então vamos transformar, porque cada uma tem duas cores e vamos transformar todas elas Vamos começar, galera, por qual? Deixa eu ver aqui, acho que eu vou começar por essa Massinha pula, pula verde, vamos começar aqui, a massinha pula, pula é assim, galera, ok? E vamos transformar essa massinha pula, pula em slime Começando por a verde, vamos pegar a cola transparente para a gente colocar aqui E vamos ver como que vai ficar um slime de massinha pula, pula A gente tem que colocar ela para misturar bastante com a cola, né, galera? Vamos lá Temos que misturar até que ela dissolva com a cola Vamos ver se eu coloco assim com a mão, que é melhor, galera, para misturar, né? Então vamos deixando aqui A gente já fez com areia cinética, transformando a areia cinética em slime A gente já fez massinha playdoh, transformando em slime A espuma de carnaval colorida, transformando em slime Comenta aí a próxima coisa que você quer que vire slime aqui no canal, galera Comenta alguma coisa que você tem curiosidade que eu irei dar uma olhada nos comentários e irei fazer, ok? Vamos lá Será que precisa de mais cola? Colocar mais um pouquinho de cola, galera Tem uns pedacinhos, mas de acordo com o que a gente vai ativando, ele vai virando, ok? Vamos ativar agora Aqui, coloco um pouco de ativador Para ativar a nossa massinha pula, pula de slime Olha isso Será que como é que vai ficar a consistência da nossa massinha pula, pula, virando slime? Já está meio que virando, vamos apertar tudo aqui Até que vire um slime bem legal Eu vou terminar aqui e já volto Então, galera, está pronto aqui nosso slime com a massinha pula, pula verde Olha como é que está, ficou bem legal Gostei, ó Massinha pula, pula verde, transformada em slime Certo? Vou deixar aqui Depois a gente vai colocar ali Aqui, deixa aqui o slime Agora vamos para o roxo, né? Que é o próximo Vamos lá Pegar a massinha roxa Aqui vamos transformar Deixa eu misturar bem Tem umas partes que como elas estão mais duras assim Elas não misturam no slime, ok? Então vamos lá Vou colocar aqui E a cola Vou colocar aqui Um pouco de cola dá para fazer meio que três slimes Tá bom Agora é só misturar Misturando Apertando e fazendo A cola se misturar com a massinha Aí como vocês já viram, galera, que é Eu vou transformar aqui E quando eu estiver totalmente pronto Eu volto para mostrar para vocês o resultado Então, galera Fizemos aqui o slime de massinha pula, pula roxa Olha aqui como é que ficou legal Ficou bem Estica E olha Olha a consistência do slime É bem diferente daqueles que a gente fez com massinha Play Doh e dos outros, né? Eu gostei Uou Então, vou deixar aqui Olha, ele é meio slime massinha, mas está legal Próximo Vamos ver aqui, galera Vou transformar isso aqui, laranja e azul Em Slime Vamos começar pelo laranja Olha Laranja aqui Vamos Pressionar aqui Para colocar a cola agora Lá Colocar Essa cola toda Aqui Um tubo dá para fazer Três slimes de massinha Aqui E agora Vamos misturar A melhor parte É misturar essa cola Com massinha pula, pula Porque ela vai se desmanchando É bem legal o efeito Olha Muito interessante, galera Eu vou preparar aqui Nosso slime Quando estiver pronto, eu volto Certo, galera? Olha Aqui como ficou O nosso slime Laranja De massinha pula, pula, laranja Ok? Olha Ficou bem legal Vou colocar aqui Nessa parte Porque agora Olha o tamanho Eles crescem, galera A massinha é bem pequenininha E o slime cresce Está bem legal Bem Estica Ok? Então Vamos para o próximo, galera Próximo slime Que é Aqui Azul Vamos transformar a massinha azul Em slime Vamos lá Pega a cola ali Para a gente Transformar Já temos três prontas Falta Aqui Falta mais Essa Mais duas Então vamos lá Vamos cortar bastante cola Agora É misturar E quando estiver pronto Eu volto Então, galera Olha como ficou O nosso slime Com a massinha Pula, pula Azul Bem legal Olha aqui Como já estão Todos esses Vou colocar o quarto Aqui Agora vamos para O último Pacote Que tem o que? Rosa E amarelo Você já sabe Como é que faz Galera Então Eu vou fazer O rosa Primeiro E depois Eu faço O amarelo Quando tiver Agora, galera Vamos mostrar Aqui como ficou A nossa massinha Pula, pula Na verdade O nosso slime Pula, pula Vamos começar Por esse aqui Galera Olha isso Olha como é que Vocês podem ver Olha como é que ele está bem A consistência É bem legal Vamos tentar tirar Tudo Opa, grudou um pouquinho Mas olha A consistência Do nosso slime Pula, pula Olha que bonito Que está Tem esse, né Agora O amarelo Olha isso O amarelo Ficou também bem bonito Está com um pouco de rosa Porque ele estava No mesmo recipiente Tem também Laranja E a azueta Que eles grudaram Galera E agora Dá para tirar Pelo menos Olha isso Nosso slime Está bem consistente Virou mesmo Slime Laranja Porque vocês sabem Como a massinha Pula, pula é, né Eu mostrei para vocês No começo E olha Tem esse aqui E também tem Verde Que foi o primeiro Opa Quase que gruda Vamos tirar aqui Mas como é slime bom Não gruda, né Ó Tadadam E o verde Que é o último Ficou bem legal A consistência Do nosso slime Aqui, olha Está um pouco misturado Com o roxo Mas não tem problema E aí Qual foi a sua cor preferida Desses aqui? Gostei do verde Do laranja também Agora galera Para finalizar Vamos misturar Aqui Todas essas Massinhas Pula, pula Slime Na verdade, né E esse Azul Que mistura Com o roxo Coloca aqui também Olha que legal Uhul E ainda tem o azul Galera Olha o azul O azul super legal Olha isso Está muito diferente As cores Um rosa Para colocar Olha isso Já está Muito as cores Está super colorido Olha nosso slime E o amarelo Que é o último E agora vamos mostrar Para vocês Como ficou O caracol Das slimes Pula Olha isso Olha que bonito Muito legal, né galera Vocês gostaram? Eu gostei muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E bora ver se faz bolha Será que faz? E... Nossa Uma mega bolha O slime é bom Fazer bolha, galera Uhul Tantararã E... Tchau